Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na ponte Sussuapara, NS3, a avenida que liga a região norte de Palmas. Mais uma vez, cobrando a prefeita, o secretário de infraestrutura, para a solução deste problema que vem se arrastando há mais de seis meses, desde fevereiro deste ano de 2020. A situação aqui cada vez fica pior, como se percebe nas imagens, e os pedestres, as pessoas que passam por aqui ainda, se arriscam ainda a passar por aqui, mas passam veículos também. E é importante frisar aqui também, que essa avenida NS3, ela faz acesso à UPA Norte, que é bem pertinho aqui, onde o povo necessita, em caso de emergência, não consegue passar por aqui. Mas todos os dias, estou cobrando, fazendo meu papel de vereador, cobrando a solução para este problema.